E aí pessoal, tudo bem? Só pra falar pra vocês que eu acabei de conseguir uma entrevista com o Carl Heyman. O Carl Heyman, pra quem não sabe, é um grande cinematographer, um diretor de fotografia, né? Muito famoso, que fez grandes filmes. Eu consegui uma entrevista com ele, então eu vou fazer uma entrevista pra gente. O trabalho de mesa vai entrevistar. Vou acertar tudo ainda, vou ver como é que vai ficar o esquema da tradução, como é que a gente vai fazer isso, eu não sei ainda. E vou ver também com as possibilidades que a gente tem pra fazer isso. Eu tô bem satisfeito de ter conseguido essa entrevista com ele, porque é um big deal, né? A cara conseguir o cara e tal. Enfim, é isso. Só pra falar pra vocês aguardarem que vai ter muita novidade vindo por aí. E de repente uma coisa que seria legal também era vocês de repente mandarem perguntas que vocês acham legal perguntar pra um diretor de fotografia, importante diretor de fotografia, mas perguntas seriam legais fazer pra ele, né? Quem sabe manda aí, deixa aí nos comentários ou manda por e-mail, falou? Só uma questão, ele disse que tem algumas perguntas que ele não pode falar, tem algumas pessoas que ele não pode citar, James Cameron, J.J. Abrams, ele não pode falar nada sobre isso. Mas uma coisa legal e engraçada é que o cara é tão cinematógrafo, ele é tão cinematográfico, que ele exigiu que na entrevista tivesse um diretor de fotografia, pra poder setar as câmeras e organizar o frame e tudo. E ele vai ter que aprovar antes, então eu vou ter que arrumar alguém pra me ajudar. Eu vou ver se eu chamo uma equipe pra me ajudar pra fazer essa entrevista com ele. Eu vou ver se eu chamo uma equipe pra me ajudar.